26 de Maio de 2020 Mensagem de Nossa Senhora de Anguera Queridos filhos, acreditai firmemente no Poder de Deus. Amai e defendei a verdade. Acolhei o Evangelho do Meu Jesus e os ensinamentos do verdadeiro Magistério da Sua Igreja. A busca por novos entendimentos acerca da Palavra de Deus causará grande confusão e divisão. Muitos perderão a verdadeira fé. Permanecei fiéis à vossa aliança com o Senhor. Vós sois Dele e não podeis seguir e servir ao mundo. Muitos farão aliança com o inimigo e o abominável estará presente na casa de Deus. Estai atentos, acolhei e anunciai os Meus apelos. Não quero obrigar-vos, mas o que digo deve ser levado a sério. Dobrai vossos joelhos em oração. Somente pela força da oração podeis alcançar vitória. Coragem! Meu Jesus precisa do vosso testemunho sincero e corajoso. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.